Estamos no dia pré-Dubai, vou conduzir Lamborghini, McLaren, Rolls Royce e depois vamos para a Avenida Liberdade. Agora vamos lá, conseguimos fazer um Facebook só. Acabaram-se as compras deste ano. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bem, hoje é um dia atarefado porque estamos no dia pré-Dubai, amanhã às duas vou apanhar o voo. Portanto, hoje é dia de tratar de roupa, mala, todos os assuntos pendentes que eu tenho antes de ir embora. E neste momento acabámos de fazer a entrega de dois aventais ali no CTT e agora fui ali falar com uma lavandaria para me lavar as camisas que eu vou levar para o Dubai porque eu não confio em mim ou minha namorada ou o que seja para lavarem aquelas camisas porque, pá, são camisas de algum valor e tenho medo de as estragar com as lavagens. Portanto, vou agora buscar as camisas para levar ali à lavandaria, nem sei qual é o nome da lavandaria. Depois, vou fazer umas comprinhas, tenho que comprar umas coisas de higiene e tenho que comprar uns calções e uma camisa para levar para lá. Tenho que comprar uma câmera de filme descartável, daquelas para tirar fotos analógicas. Ah, e tenho que ir à farmácia também porque tenho grande pavor a viajar de avião e eu sempre passo bem da mala a levantar a voo, mas depois fico bem. Só que levantar a voo, estressa-me bem. E então eu vou ver se tem alguma cena para dormir ou qualquer coisa do género, uma calma um bocado mais para eu ter uma viagem mais tranquila. Hoje é um dia muito atarefado mesmo. Pois é. Muito. Ainda temos que fechar o deal com a cena dos Lamborghinis. Ok. Eu vou conduzir Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce. Vou experimentar boi de carros que eu queria experimentar já há boi de tempo. Vai ser muito fixe. Vamos organizar isso. Já entreguei a roupa ali. Nunca lavei ali a roupa, mas passam rápidos e amanhã já estamos de viagem. Pronto, é eslizar as merdas o melhor possível e é isso que eu gosto. Carregamento das pilhas. Isso é o carregamento das pilhas mais duro de sempre, mano. É que custa para enfiar isso. Ah, também, também. Desculpa, não vou arrotar mais. Já rapaz, chegámos aqui ao aeroporto. Vamos buscar agora o passaporte. A Dasha está a vir ter connosco também. Vamos tratar disto uma vez por todas. E depois vou buscar a minha roupa que eu pus para lavar, as camisas. E depois vamos para a Avenida da Liberdade porque eu tenho que comprar um kit de calções e uma camisa extra para não ficar sem roupa lá. E aí vamos ao Colombo porque tenho que comprar umas cenas de higiene. Olá pessoal. Sejam bem-vindos a mais um logo. E esses vídeos? Tem vindo poucos vídeos agora. É verdade, tem vindo menos porque estamos a fazer YouTube também. Estamos a fazer vlogs para YouTube todos os dias. Você está bem, homem. Estou sempre a falar de si por causa disso. É pá, obrigado, obrigado. Estava a ver o carro e vi você e ué pá. Mas fica atento agora porque no Dubai vai ser vídeos, ué da vídeos. Já, já, já. Vamos uma semaninha para lá. Agora vamos lá ver, mas é no Facebook só. Ah, no Facebook? Facebook ou Instagram. Não tens Instagram? Acho que é Instagram. Instagram está mais ativo lá. É pá, grande cena. Muito obrigado. É pá, grande cena. Fiquem bem, valeu. Um abraço, bom trabalho. Até já. Até polícia dá shout-out. Há os windows. Foda-se, eu já estava tipo... Odeiam. A tia agora. Já estávaste tipo... Ei, ei, ei. O que é que se passou? Vai me perguntar se está a verbar. Então já, rapaz. Já chegámos a casa. É pá, não filmei porque estive na correria. Nem valia a pena estar a filmar. Nem estar a falar para a câmera. Então já. Comprinhas que eu fiz para levar para o Dubai amanhã. Passei na Maximo Dutti e comprei duas t-shirts básicas. Uma beige e uma azul escura. Isto é de uma qualidade mesmo muito boa. Vocês não estão a perceber. Esta é a qualidade das t-shirts deles. Eu nem sei que material é que é este. Mas é tipo um material meio esponjoso e elástico. Mas é bem bacana. E ah, não tenho poucas t-shirts básicas. Geralmente as minhas t-shirts têm todas desenhos e merdas. Comprei também a regra, né? Air Force brancos. Super clean. Mesmo porque estes aqui já estão a ficar amassados. Cordão amarelo. Já sabem. Básico. Agora, os big boys. Já sei qual é. Já sei qual é o calção. Os big boys. Já sei. Para esta t-shirt da Off-White, não? Uhum. Aqui. Acho que é pesada. Pesada. Acho que é pesada. Essa t-shirt aqui é mais extravagante. É aquela? Da Juventus? Não. Valenciaga. Ah, ok. Uh, yeah. Para esta da Valenci. Ok. Dope. Muito pesado. Os Bs da Bitcoin. Yeah, yeah. Eu reparei. Muito pesado. Curtiu, é? Yeah, eu vou repetir. Isso tem um fit de boeda estranho. Tipo, vocês não estão bem a ver. Igual é boeda pequena. Yeah. Estão ficando assim meio que... Estás a ver tipo... Estes calções é que é muito crazy. Parece cargo. Parece tipo aquelas calças cargo. Estás a ver? Yeah, yeah. Mas são em calções. Cargo da Dior. Cargo da Dior tem este pormenor aqui do... Yeah. Este pormenor do gancho. Aqui. Essa é a peça mais cara daqui. Qual? Esta. Essa é muito crazy, mano. São outros calções da Dior. Mano, esse calção da Dior é... Isso parece pano africano, mano. What the fuck? Yeah. Isto vai ficar bem fixe. Yeah. Mano, parece de deitar um tipo vómito aqui. Juro-te. Yeah, bro. Mano, essas merdas caras são bem das estranhas. Paixão, paixão. Mano, eu quando vestia esta t-shirt... Aham. Imagina... Não tinha vestido bem a t-shirt e tinha esta cena aqui assim presa. Sim. E eu achei que fosse mesmo da t-shirt. Mas ficava bem pesado, mano. Mas ficava bem pesado. Estava tipo assim. Yeah. E dava tipo porque ele me falou em crop top. Estava de ver que isto era bem. Tipo coisa. Então, yeah. Estava tipo assim e eu chego. Mas depois, yeah. Normal. Mano. Ponte e esse fit. Yeah. Carzinho. Acabaram-se as compras deste género. Ainda estive lá a experimentar o Rolex e o caralho. O gajo é louco. O gajo... É aquele gajo. O gajo é louco. Não, mas, yeah. Aquele relógio era muito crazy. Vimos a um relógio... É pá, é pena. Não tem filmado. Outra vez. Esse relógio ele teve-me a mostrar-vos para mim ter o relógio. Estás a ver? Aquilo é... Carbon. E sil. E com acabamento em diamante. Mas tu nem vês o diamante. É ueda estranho. Estás a ver? E depois... Aquilo... Basicamente... Tem uma resistência elevada a campos magnéticos muito fortes. Aquilo é tipo... Acho que é inspirado num cento disto qualquer. Mas sei nada assim. Só existem 100. Aquilo é o número 46. Ok. Pá, juro-te. Se eu tivesse... Agora neste momento não. Mas se tivesse o cash suficiente para pegar um primeiro Rolex. Aquele Rolex é muito crazy. E é a boé da Lowkey. Estás a ver? Tipo, aquilo é assim... Basso. Preto basso. Mas com verde. Mano, ninguém diria que aquilo tem diamante. Ninguém diria que aquilo tem ouro. Ninguém diria que aquilo... Percebes? Está mesmo ali parece um... Tipo... Olha, ok. Mas mano, 30k para um relógio. Yeah. Tipo, ganda cena mesmo. Lowkey. E é isso. Essas foram as minhas compras. E agora vamos fazer o jantar. E vamos... Epá, eu vou me preparar para amanhã. Porque amanhã tenho um voo. E... Rapazes. Espero que tenham gostado do vlog. Deixem like. Comentem. Se inscrevam. Essas cenas todas. E... A gente vê-se no próximo. Seus cães.